Música Eu já briguei aqui com o Estuquinha porque não me avisaram antes e eu perdi a fala da minha presidenta aqui. Eu cheguei quando ela estava falando que eleição sem Lula e ela estava falando... Eu cheguei aqui quando ela estava falando que eleição sem Lula, sabe, não é eleição, não, é fraude e tal. Mas eu queria que vocês pensassem um pouco, ô Cris, na sentença do Moro. Porque o Moro tem para comigo, o Moro tem para comigo um otimismo que nem eu tenho. Porque pela peça de condenação, de 19 anos sem poder descer nenhum cargo, significa que ele está permitindo que eu possa ser candidato em 2036. Isso significa que eu vou viver e vocês vão ter que me suportar muito. Gente, eu queria fazer essa entrevista coletiva. Ontem eu não quis falar com a imprensa, porque ontem eu tinha um assunto muito importante para resolver, que era ver o Corinthians derrotar o Palmeiras dentro do campo do Palmeiras. Então, eu não tive nem tempo de analisar a condenação, nem conversar com uma advogada, porque eu falei, olha, primeiro vamos ver o Corinthians resolver o problema com o Palmeiras, depois a gente discute a coisa. Mas eu queria começar aqui agradecendo alguns companheiros que tiveram um papel importante nessa primeira etapa dessa batalha jurídica e política, que é o meu companheiro Cristiano Zanin, o meu querido companheiro advogado, o companheiro Roberto Teixeira, a companheira Valesca, que além de advogada e filha do Roberto Teixeira, é mulher do Cristiano, a companheira Larissa, que é a companheira também filha do Roberto Teixeira, punhada do Cristiano, queria conhecer um companheiro Jeffrey, que é uma advogada, que está nos ajudando a partir de Londres, que fez uma representação contra o Moro em Bruxela, na ONU. Queria agradecer o companheiro Batóquio, que faz parte do grupo de advogados que me defendem nessa ação e em outras ações, porque são muitas ações que eu tenho pela frente. Agradecer o companheiro Nilo Batista, que foi impedido de continuar me ajudando, mas no começo participou me ajudando nesse processo. o companheiro Juarez Cirino, que é uma advogada do Paraná, que também me ajudou numa fase do processo. Quero agradecer o companheiro Fernando Fernandes e toda a sua equipe, que trabalharam tão bem nesse processo. Ele era advogado do Paulo Camoto, e o Paulo Camoto foi absolvido na questão do acervo. Quero agradecer a tantos companheiros juristas que participaram de tantas reuniões, que escreveram tantos artigos. Agora mesmo já tem um movimento com 60 juristas para escrever um livro sobre a sentença do Moro. Ou seja, cada jurista vai escrever cinco páginas sobre a sentença do Moro, porque, segundo os advogados, é uma peça que precisa ser um motivo de estudo profundo de como não fazer uma peça condenatória. Mas, de qualquer forma, eu não vou entrar em detalhe, porque os caras estudaram tantos anos, fizeram mestrado, doutorado, para ser advogado. Não vou eu aqui, com o meu quarto ano primário, tentar substituir a experiência desses companheiros. Mas eu quero agradecer a todos. Quero agradecer, obviamente, que aos meus companheiros do PT, que tanto têm sido solidários, a nossa bancada no Senado, a nossa bancada na Câmara dos Deputados, que têm feito um enfrentamento, não apenas nesse caso, mas em outro caso de injustiça, que vão vitimando o companheiro do PT, e outros companheiros que nem são do PT, mas que são vítimas do arbítrio, sabe, de um Estado quase que de exceção, em que o Estado de Direito Democrático está sendo jogado na lata do lixo. Ou seja... Eu quero, é que eu estou com o nome inato aqui, gente. Eu quero agradecer, sabe, a companheira Jandira, sabe, que está aqui na mesa em nome do PCdoB, o companheiro Manuel Dias, que está aqui em nome do PDT, quero agradecer a generosidade da imprensa comigo, que é muito, muito importante, sobretudo o pessoal do Jornal Nacional, que me tratam com tanta diferença. Quero cumprimentar, quero aqui, agradecer ao meu querido companheiro Raduan, que eu conheço há pouco tempo, pessoalmente, mas parece que já faz muito tempo que eu conheço ele, e é um companheiro que é uma das reservas morais desse país, além de uma reserva importante intelectual. Quero escrever, quero cumprimentar aqui... Eu até não queria falar da minha família, porque quando você fala de família, você vai ficar emocionado, e eu não vou falar. Mas, esse processo é um processo que, se vocês acompanharam ele, vocês vão perceber que o que aconteceu ontem, eu já previa no dia 16 de outubro do ano passado. Se vocês leram, eu escrevi um artigo na tendência de debate da Folha porque querem me condenar. Isso aqui é o dia 18 de outubro de 2016. E, nesse artigo, Raduan, eu disse o seguinte, meus acusadores sabem que não roubei, não fui corrompido, nem tentei obstruir a justiça. Mas não podem admitir, não podem recuar depois do massacre que promoveram na mídia. Tornaram-se prisioneiros das mentiras que criaram. Na maioria das vezes, a partir de reportagens facciosas e mal apuradas, estão condenados a me condenar. e devem avaliar que, se não me prenderem, serão eles os desmoralizados perante a opinião pública. Tendo compreender essa caçada como parte da disputa política, muito embora seja um método repugnante de luta, não é o Lula que pretendem condenar. É o projeto político que represento junto com milhões de brasileiros. Na tentativa de destruir uma corrente de pensamento, estão destruindo os fundamentos da democracia no nosso país. é necessário frisar que nós do PT sempre apoiamos a investigação, o julgamento e a punição de quem dizia dinheiro do povo. Não é uma afirmação retórica. Nós combatemos a corrupção na prática. Isso foi escrito em outubro, há quase um ano atrás. Porque desde que esse processo começou e desde que o Moro proferiu várias entrevistas, sentenciando que era preciso uma forte cobertura da imprensa, porque senão ele não conseguiria prender as pessoas e, sobretudo, prender as pessoas para fazer com que as pessoas delatassem, porque tem gente que delatou. Eu poderia contar um caso, que é o caso do Léo Pinheiro, que é o cara que ele utiliza muito na sentença. O Léo Pinheiro ficou, está mais de dois anos preso. O Léo Pinheiro insistentemente disse não, 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 mas o cara já está condenado a 23 anos de cadeia com perspectiva de um pouco mais. aí o cara assiste na própria televisão Globo, sabe, no Fantástico, sabe que nesse país vale a pena delatar, que delatar um prêmio para você conviver com a riqueza que você roubou, para você conviver com metade ou mais do que a da metade do roubo e aparecer a gente morando aqui em tapeceria, em condomínio de luxo, aparecer a gente morando em condomínio perto da praia, o cara está preso, o cara fala, pô, eu estou condenado a 23 anos de cadeia, tem mais dos três processos contra mim, e o que eu tenho que falar é apenas dizer que o Lula sabia, o Lula não faz parte da família dele, o Lula não é filho, não é geu, não é nada dele, por que eu vou pegar tanto tempo de cadeia por causa do Lula? Assim foi com o Léo, assim foi com outros, durante todo esse processo, a coisa que eu mais lia de informações, a coisa que eu mais lia, era a pessoa dizendo, tal pessoa foi presa e no interrogatório a primeira pergunta que falava era você tem que falar o nome do Lula, você tem que dizer o nome do Lula. E eu acreditava que esse processo ia terminar do jeito que terminou, porque em nenhum momento, eu prestei vários depoimentos, e era visível que o que menos importava para as pessoas que faziam, sabe, perguntas no depoimento, era o que você falava, eles já estavam com o processo pronto, eles já estavam com a concepção da condenação pronta. Então, a Polícia Federal, pegar esse processo, esse processo eu cometa com a mentira do jornal Globo, que o Ministério Público pega para ela, abre o inquérito, a Polícia Federal mente a respeito desse processo, o Ministério Público aceita o inquérito da Polícia Federal, enquanto isso, a imprensa divulgava isso fartamente, depois vai para o Ministério Público, o Ministério Público prepara a acusação, anuncia a acusação, sabe, a imprensa divulga fartamente, ou seja, outra mentira do Ministério Público e vai para o Moro. Eu acreditava que o Moro iria recusar. Se ele tivesse recusado aceitar a mentira contada pelo Ministério Público, baseada na teoria do Powerpoint, era o que eu esperava. Você veja que eu tinha muito mais garantia de que ele iria recusar aceitar a denúncia do que me absorver quando o processo foi aceito. Depois que o processo foi aceito, eu falei, olha, há um jogo a ser jogado nesse país. Não é possível que aqueles que prepararam a mentira do golpe contra a Dilma, aqueles que prepararam a mentira do golpe contra as forças democráticas que ganharam as eleições em 2014, iriam ficar com os braços cruzados esperando essa gente votar para o poder em 2018. E eu sempre tive consciência que o golpe não fechava. Se o Lula pudesse ser candidato, o golpe não fechava. Porque qual é a razão de derrubar um governo, um partido político, que dois anos depois desse governo, nesse partido político juntar as mesmas forças políticas e ganhar as eleições? Não podia fechar. Então, a sentença de ontem, ela tem um componente político muito forte e eu, obviamente, que não vou entrar nos componentes jurídicos, porque tudo que eu tenho lido até agora e tudo que eu tenho ouvido é que o juiz Moro passou praticamente escrevendo 60 páginas para se justificar da condenação. em que praticamente de 900 e não sei quantos parágrafos, ele utilizou 5 da defesa. E me parece que não havia nenhum interesse. Vocês estão lembrados que quando eu fui prestar o meu depoimento, isso está gravado, eu tinha pedido para o Moro autorizar que a imprensa divulgasse o meu pronunciamento ao vivo, não foi possível, porque eu queria que o povo visse a cara dele, queria que visse a cara dos promotores, não apenas a minha, mas não foi possível, mas foi divulgado. E vocês viram que eu disse o seguinte, olha, você não pode me absorver. Não tem como. Ou seja, o que vocês já falaram até agora, o que a imprensa já me condenou até agora, só do Jornal Nacional foram 20 horas. 20 horas de Jornal Nacional. Vocês vejam que os estucanos não aguentaram uma capa da Veja. Caiu todos. Eu tenho não sei quantas capas de revista, 50 e não sei quantas, mas até o final de semana, que deve ser todas, com a minha cara outra vez, e mais 20 horas de Jornal Nacional. E eu sinto que há, com o Pereira Gleice, uma tentativa de me tirar do jogo político. Eu sou um homem que acredito nas instituições. Eu quero uma política federal forte, eu quero um ministério forte, e eu quero o Ministério Público forte, porque essas instituições fortes, elas são o garante da democracia no país e são o garante para não permitir abuso daqueles que exercem o poder, inclusive para evitar, sabe, o surgimento de pessoas que se sintam insubstituíveis e queiram, sabe, utilizar do poder para ficar governando de forma autoritária. agora, eu sempre disse, se vocês pegaram os discursos que eu fazia na aposta do Ministério Público, eu sempre dizia, a instituição, por ser forte, as pessoas que a compõem têm que ser mais, têm que ter mais responsabilidade. E quando eu falo da política federal e falo do Ministério Público, eu não falo da instituição, porque tenho grandes amigos e respeito profundamente algumas centenas de amigos que tenho lá. Eu falo dos procuradores que estão fazendo parte da operação da Força-Tarefa da Lava Jato. Eu falo da Polícia Federal que faz parte da Força-Tarefa da Lava Jato. Eu não falo da instituição, porque acredito tanto na instituição que fiz ela ser muito mais forte do que era quando eu cheguei. Pois bem, então, o que que acontece de fato e de direito nesse negócio? Ou seja, na medida em que nenhuma verdade era levada em conta, na medida em que o PowerPoint permeou todo o comportamento deles, e eu já cansei de falar e vocês sabem, eles diziam que o PT era uma organização criminosa, que o PT se preparou para ganhar o governo, para ganhando o governo roubar. E o Lula era o chefe. A partir daí, eles não precisavam mais nada. Era a teoria do domínio do fato, utilizada de forma moderna com a palavra contexto, que o juiz Moro utilizava muitas vezes a palavra contexto. Obviamente que o Moro, ele não tem que prestar conta para mim, porque ele não deve prestar conta para mim, eu acho que o Moro deve prestar conta para a história, como eu devo prestar conta para a história. A história, na verdade, é que vai dizer, sabe, quem está certo ou quem está errado. eu continuo afirmando para vocês que não é possível a gente ter um Estado democrático de direito se a gente não acreditar na justiça. E por essa crença que eu tenho no Estado de direito e numa justiça forte, é que a justiça não pode mentir. Ela não pode tomar decisões políticas. Ela tem que tomar decisão baseada nos autos. E olha que nós trabalhamos. Porque a única prova que existe nesse processo de não sei quantas mil páginas é a prova da minha inocência. É a única prova. É a prova da minha inocência. Eu queria fazer um apelo à imprensa, um apelo ao povo brasileiro. Se alguém tiver uma prova contra mim, por favor, diga, mande para a justiça, mande para a Suprema Corte, mande para a imprensa, porque eu preciso. Eu ficaria mais feliz se eu fosse condenado com base numa prova. Eles me desmascararem. Está aqui, olha, você realmente cometeu um ilícito, você cometeu um eu. O que me deixa indignado, mas sem perder a ternura, é você perceber que você está sendo vítima de um grupo de pessoas que contaram a primeira mentira e vão passar a vida inteira mentindo para poder justificar a primeira mentira que contaram de que o Lula era dono de um triplex. Não sou dono de um triplex. Não tenho um triplex. E ainda fui multado em 700 mil reais, porque agora o triplex é da União. Eles tomaram o triplex. e eu tenho que pagar 700 mil reais para o Petrobras. Eles poderiam me dar o triplex. Eu vendia o triplex e pagava multa. Senão, o que vai acontecer com o penalinho da gente recorrer é que nós vamos fazer que nem arrecadação de dízimo para vocês, inclusive a imprensa democrática, passar um saquinho e você depositar o dinheiro para eu pagar uma multa de um triplex que não é meu. Então, eu, sinceramente, a minha cabeça de um cidadão que tem o quarto ano primário e um curso de torneiro mecânico não consegue compreender todo esse emaranhado. Eu não sei como é que alguém consegue escrever quase 300 páginas para não dizer absolutamente nada de prova contra a pessoa que ele quer cruzar. esse processo é como o cidadão chegar aqui um torcedor do Corinthians como o Raduan que eu nem sei que time que anos vai dizer para mim e o Lula o Corinthians contratou o Messi e eu ficar todo feliz e não fosse verdade eu começar a processar o Corinthians porque eu queria que o Messi jogasse e o Barcelona falava mas Lula o Messi é do Barcelona não é do Corinthians não é do Corinthians o Globo falou ele é do Corinthians e aí o Corinthians fosse obrigado a pagar a multa não é possível e tem mais outros processos desse mesmo jeito vocês vão ouvir falar muito sabe de processos iguaizinhos a eles então eu queria dizer para vocês que a minha indignação como cidadão brasileiro não me faz perder a crença de que nesse país ainda existe justiça por isso nós vamos recorrer em todas as instâncias de todas as arbitrações eu acho que inclusive é preciso a gente processar essa sentença no Conselho Nacional de Justiça é preciso a gente fazer processo contra quem mentir contra quem não disser a verdade nesse país porque cada vez que eu vou prestar um depoimento eu digo cada vez que eu vou prestar um depoimento eu digo só eu tenho interesse na verdade aqui agora mesmo eu fui prestar um depoimento e o promotor o procurador falou assim para mim não o senhor não precisa prestar como testemunha porque testemunha o senhor obrigado a falar a verdade você pode prestar como informante eu falei não eu quero prestar como testemunha porque eu vim aqui para falar a verdade quem queria que eu falasse como informante é porque não queria que eu dissesse a verdade então companheiros eu queria não estou desafiando não mas eu queria desafiar sabe não desafiando que os meus inimigos que os meus inimigos sobre todos os donos sobre todos os donos do meio de comunicação sabe fizesse um esforço incomensurável para apresentar uma prova uma única prova um único papel assinado porque o que eles apresentam como prova é um papel que estava rasurado vocês estão lembrados que no processo me deram um papel eu vi estava rasurado o número 174 que poderia até ter sido eles tivessem feito e perguntaram se eu conheço aqui não, não conheço quem assinou ninguém e como é que eu vou reconhecer um documento não assinado e isso foi utilizado como prova e depois a delação de um cidadão sabe que eu tenho um profundo respeito que tive muita relação com a amizade que foi o Léo Pinheiro sabe que mudou de opinião de um dia para outro eu lembro eu lembro que no dia do depoimento dele o Cristiano perguntou doutor Léo até ontem eu só vinha falando outra coisa por que o senhor mudou de posição porque teve nova orientação do advogado que ele contratou o Juca para ser o seu advogado então com base nisso você fazer a condenação eu sinceramente acho que eu me sinto aliviado porque conheço o tamanho da mentira e queria terminar dizendo uma coisa para vocês eu quero respeitar os companheiros do PDT os companheiros do PCdoB os companheiros do movimento social eu quero dizer uma coisa para vocês se alguém pensa que com essa sentença me tiraram do jogo podem saber que eu estou no jogo pode saber e agora quero dizer quero dizer ao meu partido que eu até agora não tinha reivindicado mas a partir de agora eu vou reivindicar do PT o direito de me colocar como postulante à candidatura à presidenta da república Lula presidente Brasil urgente Lula presidente Brasil urgente Lula presidente porque eu na verdade eu na verdade gostaria de estar aqui hoje nessa mesa Gleice no auditório principal do meu partido com tantas pessoas importantes aqui discutindo a situação do Brasil discutindo a situação desse país a situação política do Brasil a situação econômica do Brasil o descrédito das instituições deste país a começar pelo poder executivo discutindo o golpe dentro do golpe que até agora socorro você que é professor precisa me explicar porque que a Globo quer dar um golpe dentro do golpe e pra gente deixar claro que não é o golpe a gente não quer dar golpe no que do tema a gente quer eleições diretas a gente quer votar legalmente e a gente quer que ele saia sabe com uma votação de uma emenda constitucional dentro do congresso a gente não quer que ele saia porque ele 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 tem que achar o melhor do que ele o melhor só a eleição pode achar melhor do que ele só uma eleição pode achar porque quando o povo escolher um candidato ou uma candidata o povo passa a ser responsável pelos acertos e pelos erros então eu queria dizer o seguinte eu não sei se isso é por bem ou por mal mas você vai ter um pré-candidato com problema jurídico nas costas e eu tenho que fazer duas brigas primeiro brigar juridicamente pra ganhar o direito de ser candidato segundo brigar dentro do PT pra ganhar o apoio do PT terceiro terceiro brigar sabe a boa briga a boa luta democrática nas ruas pra convencer a sociedade porque se eles acabaram de destruir tudo que foi construído de direito dos trabalhadores desde 1943 se eles estão tentando destruir as conquistas dos trabalhadores na área da previdência social se eles estão tentando destruir a indústria nacional estão tentando destruir a coisa mais simples que nós criamos que é o componente nacional pra que a gente possa desenvolver uma indústria nacional se eles estão tentando destruir a Petrobras se eles estão tentando destruir as empresas de engenharia porque não sabem o que fazer eu queria dizer senhores da casa grande permitam que alguém da senzala faça o que vocês não tem competência de fazer nesse país permita 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 que alguém cuide desse povo porque esse povo não está precisando ser governado pela elite esse povo está precisando ser governado por alguém que conheça a alma dele por alguém que sabe o que é fome o desemprego por alguém que sabe o que é a vida dura que leva o povo pobre desse país e eu quero terminar dizendo o seguinte sabe quando esse país não tiver mais jeito sabe quando os economistas de direita não tiver mais solução por favor permita que a gente coloque o pobre no orçamento outra vez o pobre no orçamento da União o pobre no mundo de trabalho o pobre recebendo salário o pobre recebendo crédito que a gente faz esse país voltar a crescer faz o povo voltar a sorrir e faz o povo voltar a ter o otimismo que tinha durante todo o tempo que nós governamos esse país lembrar vocês e vou dizer para vocês lembrar e afirmar uma coisa para vocês o ódio está disseminado nesse país o ódio está disseminado e toda vez que eu falo que a Rede Globo é disseminadora do ódio nesse país é porque é só assistir o Jornal Nacional e vocês vão perceber sabe que eu espero que aqueles que apresentam o jornal ou que fazem o jornal na hora que apresentem as denúncias falsas cheguem em casa e olhem para a cara do seu filho para ver se o filho dele compreende o que ele está fazendo porque eu não tenho dúvida que quando os filhos ficarem adultos vão cobrar dos pais a quantidade de mentiras que contaram a respeito de uma pessoa que não é honesto por mérito sou honesto porque aprendi uma mulher analfabeta estava a ser honesto e é importante saber sabe que eu sei o que fizeram com a dona Marisa com essas mentiras eu nem coloco isso na mesa para não ficar emocionado mas as pessoas sabem o que fizeram com a dona Marisa portanto o companheiro está aqui o seu velho companheiro jovem Lula com 71 anos de idade próximo de fazer 72 disposto a brigar do mesmo jeito de quando eu tinha 30 anos com mais experiência estou tomando vitamina de manhã estou fazendo ginástica todo dia sabe então me espere quem acha que é o fim do Lula vai quebrar a cara porque somente na política quem tem o direito de decantar o meu fim é o povo brasileiro muito obrigado companheiro o povo brasileiro o povo brasileiro camão andando o povo brasileiro do que está